Olá pessoal Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Abreu do Estúdio Artefato Tocar. A nossa empresa está localizada aqui na região de São Paulo, na região do Butantan, tá? E eu vim aqui com mais uma funilaria, uma funilaria sem massa pra vocês. A gente tá aqui com o Cruiser, né? E a gente vai iniciar a funilaria aqui nessa lateral. Tirando até a dúvida de alguns inscritos aí do canal, que tem dificuldade de fazer um vinco. Então, na verdade, essa lateral aqui a gente não tem acesso, tá? Pra poder colocar a alavanca aqui, né? E poder trazer esse amassado aqui pra nos auxiliar na retaguarda. Porém, o que a gente vai fazer aqui? Como essa superfície dessa lata aqui não é uma lata muito dura, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desbastar, tá? Vai tirar toda a tinta da superfície aqui, tá? Identificar o vinco e aí a gente vai trazer o vinco tudo na spotter, tá? Então acompanha aí que vai ser um vídeo bem legal, tá bom? Vamos iniciar agora o processo de desbaste. Depois desenhar o vinco e aí ir puxando aí. Vamos lá? E aí? 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 Bom pessoal, vou abaixar um pouquinho a câmera aqui, que o foco aqui não é eu, tá? É a peça. Pessoal, notem que eu já tirei toda a tinta da superfície, tá? Vocês podem observar aqui que eu tive um certo zelo, um cuidado aqui em passar a fita aqui na porta, onde a gente não vai mexer, tá? Pra que de forma não danifique a outra peça, tá? Lembrando que o cuidado é de suma importância, né? Pessoal, agora eu vou fazer o uso dessa escovinha aqui com a furadeira, tá? Porque como a chapa tem muita ondulação, o disco, por ele ser rígido, ele não vai conseguir ter essa flexibilidade pra passar aqui também, tá? Então eu vou usar essa escovinha aqui pra pegar nas pequenas lesões que estão mais fundas aqui, me possibilitando aí ter aderência na spotter pra gente fazer o repuxo fino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, a gente já fez a limpeza na superfície, agora a gente vai fazer a marcação e a identificação do bico, tá? Tchau, tchau. 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 Pessoal, eu tô até com uma spotter nova aqui Eu tô testando ela, tá? Depois eu vou apresentar pra vocês aqui Falar um pouquinho, fazer um vídeo aqui Falando sobre spotter, tá? Qual spotter que eu uso Qual que é a spotter melhor, entendeu? Eu, na verdade, pra mim Tem spotter muito, 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 muito Tem uma diversidade de spotter no mercado aí E tem muitas spotter boas aí, né? Eu tô com aqui, depois eu tô fazendo o teste com ela Eu vou apresentar pra vocês, tá? Também gostei bastante, tá? Depois eu vou fazer um vídeo aí só pra demonstrar pra vocês E aí Eu quero mudar a sua mente Para trazer você perto de mim Eu quero mudar a sua mente Para trazer você perto de mim Eu quero mudar a sua mente 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 Música 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 Eu estou fazendo o uso de uma spotter nova aqui, que chegou para mim. E eu queria mostrar para vocês exatamente isso que eu falei sobre a ponteira, tá? Essas estrelinhas que vendem no mercado, não reclamando, falando mal, mas só que para mim, que faz o tipo de trabalho, que gosta de caprichar em uma funilaria, para mim ela não é tão eficiente. Por que? Ela começa a formar, tá vendo? Uma ponta aqui ó, na estrelinha, não sei se vai dar para vocês verem aqui ó, e estava até maior, tá? Eu acabei de tirar, eu tenho que ficar limpando toda hora a superfície, tá? E o que acontece? Isso aqui me atrapalha, porque ela começa a formar pontos aqui na superfície e até mesmo furar. Fez dois furinhos aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, eu vou ter que estanhar, tá? Porque ela estrala, ela estrala, ela não dá aderência, tá? Motivo dessa queima, que ela queima a ponta aqui, forma esse... Ela forma uma cabeça aqui, parece um martelo, né? E o que acontece? Ela começa a pipocar. E nesse pipoca, ela acaba furando a superfície, tá? Então fez dois furinhos aqui, esses dois furos aqui eu vou ter que estanhar, tá? Para que eu não venha perder a minha funilaria, tá? Então eu ressalto aí para vocês que façam o uso, tá? Peguem aí uma chave, eu até vou mostrar aqui de novo. Pessoal, encontrei aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui vem nas chaves, tá? Vem na politriz, vem na lixadeira. O que acontece? Fica uma ponta ótima aqui para você montar, tá? Sua... Tá vendo? Você vai preso aqui na extremidade aqui, ó. Da spotter. Aí você corta a ponta aqui, ó. Corta a ponta aqui e vai te... Você vai fazer uma ponteira aí excelente aí para você fazer as suas funilarias, tá? E ela não vai formar essa ponta e você não precisa ficar limpando a superfície toda hora, tá? Só peço que vocês tirem esse cromado aqui, limpem bem a superfície, tá? Ela já tem um orifício aqui. Vocês só vão ter o trabalho de fazer a ponta aqui, ó. Cortar aqui, fazer uma ponta, dar o acabamento. Não deixa muito pontudo, tá? Para que ela tenha... É... Uma superfície reta aqui na hora de pegar na extremidade. Para que vocês façam uma funilaria perfeita aí, tá bom? É... Espero ter passado aí... Uma... Uma coisa legal para vocês aí, para vocês fazerem, tá? Para mim não serve, tá? Para mim não serve. Então ela queima muita ponta, ela acaba atrapalhando aí o processo da funilaria, tá bom, pessoal? Então, quem tem uma chavinha dessa aí, quiser fazer uma ponteira dessa aí, vai ser bacana aí para a sua funilaria, tá? Bom, pessoal, está quase pronto aqui. Só vou estanhar aqui, tá? Para depois fazer o processo aqui. Já está quase pronto. É... Falta alguns detalhezinhos aqui de acabamento. E aí a gente só vai disfarçar a superfície aqui. Ela vai fazer o abrimento da tinta, né? Uma 150, 320 e... A gente vai dar prime, tá? Vou estanhar aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai dar o acabamento aqui, tá? Tchau. 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 Bom, pessoal, já executei aqui a fremularia, tá? Me deu um certo trabalho aqui Devidamente por não ter acesso aqui Então a gente teve que fazer toda a manipulação aqui com a spotter, tá? Primeiramente trazendo o vinco, né? Que o vinco é o que dá sustentação pra superfície, né? Dá sustentação à chapa Não é só um design, tá? Ela também, ela traz também um design arrojado Mas ela também é pra trazer uma sustentação Pra que essa chapa não fique boba, né? Então imagine uma chapa toda baulada, né? Se você encostar alguma coisa ela vai ficar plof, plof, né? Então aqui ela traz resistência Todo vinco traz uma resistência pra superfície, tá bom? Então é praticamente uma aula aqui, né? Aqueles que tinham dúvida aí Como se trabalhar o vinco Risquei, modelei E vim puxando Depois também fiz o uso também das arruelas, né? Me proporcionando um pouco mais de força Né? E graças a Deus aí com êxito A gente conseguiu concluir aí Né? Agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai desbastar a superfície aqui A gente vai fazer o abrimento da tinta, tá? Pra que o primer Possa formar aqui uma camada E fique homogêneo aqui Pra que a gente possa fazer o lixamento E a pintura do mesmo Vamos lá? A gente vai trabalhar com a porta aberta Senão não dá pra Pra fazer devido por causa da porta, tá? E mesmo passando a fita na superfície aqui Mesmo assim a roll kit pode pegar aqui E tirar a tinta da porta Então Já O carro já se encontra empapelado aqui, né? Pra que essa poeira não entre Dentro do veículo, né? E trazendo mais trabalho aí Pra gente tirar essa poeira do carro, né? Tinta, tinta, tinta Tinta, 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 tinta A CIDADE NO BRASIL REVOLUTION Pessoal, uma 150, agora eu vou fazer o uso da 320, para poder dar um abrimento na superfície, para que o primer tenha aderência. Pessoal, notem que aqui na superfície eu fiz bem o abrimento da camada das tintas, tá? Aqui é um primer, tá? Aqui é a nossa química que a gente tem em proteção de chapa, que é o wash primer, o primer, tá? Que é um, esse primer aqui é um primer original, tá pessoal? É um tipo um selante, né? Aí vem o primer, a tinta e o verniz, tá? Então, eu abri bem a camada, para que não fique degrau nem mapeamento, tá? Vocês podem ver aqui, o primer vai entrar aqui, ó, homogêneo, tá? Então vai subir camada por camada, tá bom? Certo, eu abri bem, ó, homogêneo, tá? Certo, eu abri bem, ó, homogêneo, tá? A CIDADE NO BRASIL This is the future A CIDADE NO BRASIL This is the future 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 the future The future This is the future The future The future Então eu até tinha esquecido que era feriado, então deu uma atrasadinha no carro. Então a gente hoje disponibiliza aí de vários produtos no mercado que facilita a nossa vida. Ainda mais que a tinta, a peça não tem material, vai secar muito mais rápido ainda, tá? Então a régua que eu utilizei, pessoal, é essa daqui, tá? Sempre recomendo que façam a utilização da régua, tá? Essa daqui é com esse primer, o P30, é 4 para 1, mais 1. Então é 4 para 1, 4 partes de primer, uma de catalisador e uma de solvente, tá bom, pessoal? Então a utilização da régua é de suma importância, tá? Usei esse primer aqui, super recomendo, tá? Para serviços rápidos, tá bom? Tirei aí, na verdade foi uma aula aqui, porque eu tirei dúvida de muitas pessoas aí que tem aí uma certa dificuldade de fazer um vinco, tá? Então eu comecei da parte superior, foi até a inferior, né? A parte de baixo aqui, trazendo. Eu fiz a utilização também da arruela também, uma parte que estava bem perto do outro vinco aqui, estava bem duro de vir. E graças a Deus aí com êxito. Tivemos um pequeno aqui, furo na superfície, mas isso não impediu da gente executar com 100% a nossa finularia. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, fiquem com Deus, compartilhe, dá um likezinho, se inscreve no canal. Aqueles que estão assistindo o vídeo não estão se inscrevendo no canal. E vou mostrar para vocês aqui, não é eu que vou pintar, tá? Mas vou mostrar para vocês depois a pintura, para vocês olharem a superfície pintada, tá? Fico aqui com mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês. Até a próxima finilaria sem massa. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.